Música A gente vai pegar agora uma menina, tá com um capacete, você veio pilotando a moto? Não Mas adora, vive nesse mundo motociclístico né? Na verdade eu tô começando agora O que você tá achando? Ah, eu tô achando interessante, bem movimentado, bem organizado, pessoal Tá certo, aqui é a primeira vez que acontece esse encontro motociclístico no Tenochim O que você tá achando do ambiente, das motos que você viu lá fora? Ó, eu acabei de comentar com o meu namorado, tá bem organizado, bem bonito Todas as motos que eu vi são lindas, tô gostando Música Como é que você chama? Tuânia Como? Tuânia Tuânia Ah, ela não veio dirigindo? Quem veio dirigindo foi ele E você, já faz parte desse mundo motociclista há quanto tempo? Faz parte há um ano, mas agora eu tô sendo convidado por um amigo meu Pra tá vindo participar junto com o Motoclube Vento na Cara E eu tô vindo de Uberaba E eu ia te perguntar isso, lá de Uberaba você veio, veio pilotando Pilotando, tranquilo, se tratava boa e a gente vem com o vento na cara Ah, e qual que é a sua moto? A moto é uma FZ6N Quanto que pega de velocidade? A vinda hoje foi 190, mas dá um pouquinho mais E você tá acostumada com essa velocidade? 190 por hora? Não, na verdade eu não tô acostumada, né? Mas a gente vai pegando ritmo, né? Fazer o que, né? Não tem outro jeito, tem que acostumar Tá certo, muito obrigado Lá de Uberaba vieram aqui prestigiar esse evento do Vento na Cara Muito obrigado Lá de Uberaba vieram aqui Lá de Uberaba vieram aqui